Passada a chapa, essa é uma hipótese com a qual eu não trabalho. Agora, vou lhe dizer uma coisa aqui, para deixar claro. Eu tenho acompanhado ali, vi agora, algumas situações mirabolantes. De gente que busca fulano que vai ganhar. Olha, 80% daqueles que estão ali, eu ganho uma eleição indireta lá na Câmara Federal. Eu ganho. De Henrique Meirelles. Eu ganho. De Tasso Gereissati. Eu ganho. De quem mais que estava lá? Jobim. Eu ganho. Nelson Jobim. Eu ganho. Nelson Jobim. Eu ganho, eu ganho. Do Jobim hoje lá, eu ganho dele. Foi ministro. Eu e qualquer deputado de atuação razoável como nós temos. Numa eleição indireta. Numa eleição indireta. E do Rodrigo Maia, o senhor ganha? O Rodrigo Maia tem uma outra postura. Não está sendo oportunista. O Rodrigo Maia mantém uma lealdade. Então, isso faz com que, ele mantendo a lealdade que ele tem, avançando no trabalho, como ele está fazendo o trabalho avançar, no caso de uma questão do TSE, onde nós não temos governabilidade, e que também não vai ser para agora, porque se acontecer, nós vamos recorrer. O senhor acredita que alguém vai pedir vistas? Nós vamos atuar em conformidade com a lei? Eu acredito até que o Rodrigo Maia cresça-se. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O senhor acredita que alguém vai pedir vistas? Eu tenho a convicção de que não vai acontecer pelo presidente, não vai haver renúncia, não vai acontecer no Congresso e não vai acontecer o TSE. Mas aí já é torcida.